Fala galera do Arquibancada, um prazer ter vocês aqui novamente em mais um Galoplay. Semana passada fizemos o Galoplay de estreia com a vitória do nosso amigo Stefano, mas hoje ele vai ter um outro competidor e num jogo que o competidor vai estar em casa, eu acho, viu? Mas vamos começar com vocês, Stefano, que é de casa, cara. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que a pessoa estiver nos assistindo. Como você está, cara? Não, esse é o problema. Chamei agora o competidor complicado para você, viu? Hoje eu sou um visitante, ele é o de casa. É verdade. Então vamos lá já apresentar quem vai competir com você hoje. Fala, Garcês, como que você está, meu velho? Obrigado por aceitar o convite. Cara, muito legal a sua ideia, viu, Luiz? Muito legal aqui, prazer estar com o Stefano também, para a gente brincar um pouquinho, né? Acho que legal essas iniciativas e conhecer um pouquinho mais da história recente do Atlético, né? É isso. Vamos lá, só para poder explicar para o pessoal, semana passada a gente jogou aqui o perfil do Galo, aquele jogo de tabuleiro. Quem não assistiu vai estar aqui na descrição o link para o pessoal assistir o Galo Play da semana passada. Já dei o spoiler aí que o Stefano ganhou, mas vale a pena assistir, foi muito legal. Hoje nós vamos jogar o Quem Sou Eu. Só que a gente já deu aquela adaptada para colocar também na área do Bruno Garcês, né? Para a gente poder dificultar para o Stefano, dificultar para o representante do arquibancada do Galo. Como vai funcionar? Nós temos aqui que adaptar, até por questão da quarentena, do distanciamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar mandando para eles uma foto de um jogador, vai estar aparecendo para vocês aqui na tela, uma foto desse jogador ali embaçada e eles vão ter que adivinhar, eles vão ter 10 segundos para poder pensar e adivinhar quem é o jogador da foto. Se nenhum dos dois adivinharem, eu vou dar uma segunda chance com uma foto com um sombreamento um pouquinho menor e aí eles vão ter, vai valer 5 pontos a segunda chance, 10 pontos a primeira e eles vão ter a segunda chance de acertar. Na terceira, valendo um ponto e aí a foto completamente clara e nítida e aí eles terão a última oportunidade de acertar. Qualquer dúvida, a gente, durante o jogo, eles vão me perguntar e eu vou estar esclarecendo aqui as dúvidas. Desde já, eu peço para a galera que está assistindo, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever nos canais do Arquibancada do Galo, tanto no YouTube quanto no Facebook, Instagram e Twitter. Beleza? Stefano, Bruno, se eles estão prontos, podemos começar, cara? O primeiro jogador está chegando para eles em 3, 2, 1. Enviado, eles acabaram de receber a foto. Que jogador é esse? 10 segundos, contando, valendo. Pô, não sei se eu vou escrever o nome dele certo não, viu? Mas aí vale a intenção. Não. Não, não é esse, não. Vamos lá, em 3, 2, 1. Podem enviar. Ó, vamos lá. O Garcês, como vocês estão vendo aí na tela, chutou o Eraso e o Stefano chutou o Edson Mendes. Um dos dois. Levou os 10 pontos e foi o Stefano. É o Edson Mendes. 10 pontos para o Stefano. Cara, você lembrou do Mendes, né? Você foi bem, porque essa daqui está puxada de lembrar. Eu não estava lembrando o rosto dele. Eu chutei pelo uniforme. É, isso. Essa é uma boa dica para você tentar lembrar de quando, qual é a época do jogador. Não devia ter esperado a capara de gravar. Mas aí, aí é quem conhece mais atlético que vai levar vantagem, porque lembra dos uniformes de todos os temporados. Ah, esse é o uniforme de 2007, esse é o uniforme de 2006. É verdade. Parabéns, Stefano. O Edson Mendes, só lembrando, veio da LDU para o Atlético, se não me falha a memória. É, um jogador com passagens pela seleção equatoriana. Não jogou, não teve uma passagem muito boa no Galo. O Mendes, eu tenho aqui um número dele, vamos lá. Chegou em 2010, foram apenas 12 jogos dele com a camisa do Galo. Vamos para o próximo, segundo jogador? O Mendes, o Garcia, pode até falar melhor do que eu. Ele foi muito bem na LDU, se não me engano. Foi bem, se esperava mais dele, né? Um jogador bem potente, era um cara inteligente, jogava bem. Aí no PSV, não jogou nada na Europa. Aí foi só caindo. É, e no Galo também. É, no Galo veio, chegou já. Vamos lá, vamos para o segundo, o segundo. O segundo nome. Estarei enviando para eles em 3, 2, 1. Enviado. Eles têm 10 segundos para tentar adivinhar que jogador é esse. 3, 2, 1. Não faço a menor ideia. Pode enviar. Eu também não. Nem chutei, não faço a menor ideia. O Stefano colocou o famoso ninguém, o Garcia chutou o Otero. Nenhum dos dois acertaram, o Stefano obviamente, né? O Garcia também não. Estarei enviando agora a segunda foto para eles, com uma nitidez um pouco melhor. Talvez ajude. E eles têm mais 10 segundos para adivinhar agora. Ah! O Garcia sabe, pelo visto. Eu continuo sem saber. O Garcia chutou o Terence e ele acertou. É, Davi Terence. Cinco pontos para o Bruno Garcês, com a cara atual 10x5. Você escutou muito sobre o Terence, né, Garcês? Perguntaram muito do jogador, né, cara? O engraçado é que na primeira foto que você mandou, eu jurava que era o Ronaldinho Gaúcho, assim. Não parece, Stefano? Parece mesmo, parece mesmo. Não tem nada a ver. Futebol tem nada a ver. Foi quase o futebol dele. O próximo jogador, estarei enviando para eles em 3, 2, 1, enviado. Vocês têm 10 segundos para pensar que jogador é esse. Estou em dúvida entre dois já. Então vocês têm 3, 2, 1, envia um jogador. O Stefano colocou o Prieto, o Livio Armando Prieto, e o Garcês, o Cáceres, zagueiro paraguaio. Um dos dois acertou, que fique claro. Qual que era a sua dúvida, Stefano? Era entre o Prieto e qual outro jogador? Jonathan Fabro. O Jonathan Fabro. Algum dos dois acertou, e essa pessoa foi o Stefano. 10 pontos para ele. É o Prieto, jogador também, que começou muito bem, deu um baita lançamento para o Quirino, se não me falha a memória, no jogo contra o Vila, no Mineirão. E depois acabou. Qual foi o ano que ele passou aqui? O Prieto jogou em 2005 no Galo e participou de 14 jogos apenas. Então, Stefano, mais 10 pontos. Oi? Ele não chegou a fazer gol, não, né? Não. Ele perdeu um pênalti, cara, na Copa do Brasil, mas gol ele não fez, não. Vamos lá, então. Próximo jogador. Esse daqui é complicado, viu? Estarei enviando para vocês agora em 3, 2, 1. Enviado. Vocês têm 10 segundos para olhar a imagem e pensar que jogador é esse. 3, 2, 1. Enviem. O Stefano colocou o Agostinho Viana, o Gacês o Trípode. O Agostinho Viana jogou em 2008 e o Trípode em 2009, se não me falha a memória. Um dos dois acertou novamente. Pode ser o Trípode, velho. Eu acho que agora não estou em dúvida. Eu estou olhando para a foto aqui agora, parece muito o Trípode, mas é o Agostinho Viana, viu? Mas é o Agostinho Viana. Mas, cara, como parece o Trípode, cara? Parece muito. Cara, eu não queria nem lembrar do Trípode. Meu Deus, também não deixou muita saudade aqui. Ainda bem que eu não lembrei do Trípode. O Agostinho Viana... O Agostinho Viana eu não lembrava dele. O Agostinho Viana veio do Penharol para o Atlético, se não me falha a memória. Em 2008 foram 13 jogos, marcou um gol. Também ele contra o Vila, o nosso sapão do Bonfim, um golaço que ele fez. E depois ele se naturalizou, se não me falha a memória, também norte-americano. Ele jogou muito tempo, ou joga ainda, não sei se nem se joga ainda, mas jogou muito tempo no Columbia Crew, time da MLS dos Estados Unidos. Vamos para a próxima? O Gafesor que não lembra do Agostinho Viana, mas é porque não tenho o que lembrar mesmo. Sorte a dele no lembrar do Agostinho Viana. Vamos lá. Próximo jogador, placar atual 30 a 5 para o Stefano, mas ainda tem tempo de recuperar o Gafes. Quantas perguntas? São 12 jogadores. 12 jogadores? O próximo jogador está enviando agora em 3, 2, 1. Enviado. Vocês têm 10 segundos. 3, 2, 1. Enviem, por favor. O Stefano colocou Eraso. O Garcês colocou Cazares. E nenhum dos dois acertaram. Não é nem o Frixo Eraso, nem o Juanito Cazares. Vou mandar agora a segunda foto com uma edição um pouquinho mais leve, que fica um pouquinho mais nítido. Mas esse jogador realmente é difícil. Está enviado. Quem acertar primeiro em 10 segundos? Nenhum dos dois? Estou até olhando o uniforme, mas mesmo assim não... Então, vou enviar a próxima imagem, essa daí sem nenhuma edição nela, que ficará mais fácil para vocês. Ou não. E para o pessoal da perna. Vamos ver. Quem escrever primeiro está aí a imagem. Quem escrever primeiro e lembrar do jogador. Nossa, eu não consigo lembrar o nome dele, não. O Stefano acertou. Jairo Campos, zagueiro, equatoriano. A estreia dele foi... O campeonato mineiro do Campos foi um absurdo, cara. Ele acho que não fez uma falta durante o campeonato mineiro inteiro. Ele foi o jogador que mais roubou o bola durante o campeonato. E o carrinho dele. O Camarra aqui em BH. E o carrinho dele para salvar um gol do América na estreia. Foi muito bem nos primeiros jogos, mas depois mostrou para o que veio, né? E aí não conseguiu ir muito bem. Jairo Campos. Jairo Campos. O Stefano marcou um ponto. 31 a 5. Vamos para o próximo jogador. Estarei mandando agora. 10 segundos. 3, 2, 1. Pode enviar. Vamos reconhecer. O Stefano acertou. É o Cáceres. O Garcês. O Garcês até tinha falado do Cáceres numa última, mas é o Cáceres. Esse cabelinho dele, esse cabelinho, ele chegou com um cabelinho diferente. Esse é o cabelinho da segunda passagem do Cáceres pelo Atlético em 2010. Na primeira ele tinha o cabelinho mais escorrido. E aí nessa segunda passagem o Cáceres já estava com o cabelo mais curtinho. Muito bem na primeira passagem, mas na segunda já com uma idade um pouco mais avançada. Ele jogou bem no final da carreira lá no Guarani, viu? Ele chegou até os 38, 39 jogando bem. No Guarani, Paraguai? No Guarani, Paraguai. Jogou futebol sim, né? Futebol paraguai. Era um zagueiro técnico, mas que tinha uma força boa, né, cara? E uma curiosidade do Cáceres é que nas duas estreias dele pelo Galo, quando em 2005, quando em 2010, ele foi expulso. Coisa boa. Sabia disso, não. Boa lembrança do Cáceres. Então, vamos para a próxima. Essa daí o Stefano acertou. 41 a 5. Vamos para a próxima. Estou enviando para vocês neste momento. Vocês têm 10 segundos. O mais legal é ver a cara de vocês tentando ver que jogador que é, viu? É. Eu estou dando um zoom aqui que você não faz ideia. 3, 2, 1. Caramba, velho. Nem chute. O Stefano chutou o Otero. O Garcês não chutou ninguém. Não foi dessa vez. Stefano. Vou mandar a imagem com um pouco mais de nitidez novamente. E talvez ajude. Vamos lá. Estou mandando a imagem agora. Agora. 10 segundos. Quem chutar, adivinhar primeiro. Cara, isso é o Robinho. Não tem como não ser o Robinho. O Garcês acertou. É Frixão Eraso. 5 pontos para o Garcês. Pariu de 1 a 10. E eu não vejo de mandar mensagem. Vai escrever o Eraso. É o Eraso, cara. Essa foto do Eraso. Está difícil de saber que é o Eraso. Mas é o Eraso, viu? É elegante, né? Como é conhecido. É grandão, né? Pela época, o Turetá dominando a bola com a perna esquerda. Era canhoto. O Eraso está onde hoje, Garcês? Você sabe? Ele estava no Barcelona. Ele estava sendo emprestado por eu, o Nacional. Não sei se ele realmente firmou. Um time já mais... Um time menor no Equador. Um time de Goiaquil, né? É o El Nacional. Ele estava no Barcelona de Goiaquil. E quase não jogou. Quase não jogou. Era reserva. Boa. Vamos lá para a próxima. Essa talvez seja um pouco mais fácil. Estou enviando para vocês agora. 10 segundos. 3, 2, 1. Podem enviar. Eu saio errado aqui, né? É ruim quando você... O corredor. O Stéfano colocou o Tomás Andrade. O Garcês chutou o Lucas Hernandes. 10 pontos para o Stéfano. 10 pontos para o Stéfano. É Tomás Andrade. Jogou aqui. É um jogador que eu vi que tem uma perna só, cara. Ele realmente... Cara, e uma coisa do Tomás Andrade que o povo sabe é que ele jogou a Premier League. Quando eu fui entrevistar. Ele jogou no time pequeno, né, cara? Pornemal. 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 Pornemal, exatamente. Quando eu entrevistei ele, ele me falou que... Se quem você é assim, você admira? Que você acha que você tem um futebol parecido? Ele falou que o D'Alessandro. Quase que eu falei com ele, aquela frase do Ricardo Oliveira. Mas deixa eu te dizer. Mentiram, viu? Mentiram! Vamos para o próximo jogador. O Stéfano pontuou 51 a 10. Vamos enviar agora. Vocês têm 10 segundos para adivinhar que jogador é esse. Esse é fácil. Esse tem uma coisa na foto aí que dá ajuda. Vamos lá. 3, 2, 1. Pode enviar. 10 pontos para cada um. É o Carine, goleiro que... Pô, quando chegou eu tinha muita expectativa, mas não conseguiu desempenhar muito bem aqui no Galhão. Eu estava olhando, procurando os números dos jogadores para poder conversar aqui. Para você ter ideia, o Carine jogou 19 vezes no Atlético e tomou 30 gols. Foi uma média um pouco alta, né, cara? E aí, jogador que disputou o Copa do Mundo com a Seleção Uruguai, se não me engano. Não, tem passagens boas. Tem, mas chegou já no Atlético em fim de carreira e foi muito mal. Então, 10 pontos para o Garcês, 10 pontos para o Stefano. 61 a 20. Vamos para o próximo jogador, que é este daqui. 10 segundos para vocês. Se não faz ideia, você tem 3, 2, 1 para ter a ideia, podem chutar. Chutei qualquer coisa, só para... Vai que está certo. Os dois erraram. Não é o Cazares. Vamos para a próxima imagem. Ver se elucida um pouquinho aí na cabeça de vocês. Acho que a próxima imagem vai ajudar. Quem chutar primeiro, certo, né? Ganha. Já sei. É possível que você vai chutar mais rápido que eu. Não, eu sou ruim de escrever aqui. O Stefano chutou o Escudeiro e o Stefano acertou os 5 pontos. Na hora, o Stefano, 66 a 20. Pode falar, Stefano? O único argentino sem raça que existe. Cara, é. Verdade. O Escudeiro que rodou o Brasil, viu? Jogou no Galo, Vasco, Vitória. Vitória. O Iabás, não me engano, também ele jogou. Então, o Escudeiro deu uma bela rodada. Brasil afora. Mas esteve naquele time de 2012, do Galo, vice-campeão brasileiro. Malporcamente, ali ele ajudou, contribuiu, se não me engano, 2 ou 3 gols no campeonato. Faltam dois jogadores. Vamos para o próximo. Vocês têm 10 segundos para adivinhar que jogador é esse. Não sei se eu sei quem é. Valeu, 10 pontos. 3, 2, 1. Podem chutar. Cardenas, boa. 10 pontos para o Garcia, o jogo acertou. Eu ainda tentei confundir vocês, pegar a foto do Cardenas com o cabelo curtinho já. Não peguei ele quando ele chegou com o cabelo grande. Ele está assim, de cabelo curto agora na Colômbia. Ele está na segunda divisão. Lota na primeira, Garcia. Não, primeira. A Bucaramanga é feliz. Está bem. Está bem. É dono do time, né? É dono do time. Ele conseguiu jogar bem longe do Azor, então? Conseguiu, finalmente. É, o Cardenas não deixou nenhuma saudade. Chegou com muita expectativa. Foi muito mal o galo. Ele voltou para lá porque eu acho que tinha um problema da filha dele na cidade. Então, tipo, está bem. Está bem lá. Está bem. Segue a vida dele. Alguma coisa que me matava de raiva. Ele pegava a bola e ficava rodando em volta dele mesmo. Era uma enceradeira, cara. Mas vamos para o próximo e último. O Stefano está com 61 a 30. O Garcia tem a chance de diminuir esse placar. O próximo jogador é este. 10 segundos para vocês adivinharem que jogador é esse. Mas esse aqui é de 1920. Mas eu já sei quem que é. 5, 4, 3, esse uniforme marcou, né, Stefano? 2, 1, podem chutar. Não, é. O Stefano chutou o Renteria e acertou. Já na verdade. Fez um gol pelo galo na sua passagem em 2019. Chegou. O Atlético tinha dado o chapéu no rival que queria o Renteria. Mas ele também não foi um chapéu tão bem dado no Renteria. Ele deu um chapéu no galo no futebol. Foi, exatamente. A melhor da passagem do Renteria foi a dança que ele tinha na comemoração dele. O Rack. É, exatamente. O aço do Renteria. E o Renteria parou já, né? Já deve ter parado, pelo amor de Deus. Ah, já parou. Mas ele estava sendo cotado ainda para um time em 2016, 2017. A gente tinha um time querendo ele. Mas não foi para frente, né? Não deu. Stefano, segunda semana, segunda vitória, 71 a 30. Parabéns pela vitória. Obrigado, obrigado. Garcês, cara, gostou de jogar. Muito legal, cara. Muito legal. Assim, não tem muita prática de jogadores do Atlético. Mas acho muito legal. Eu tinha que ter conhecido um pouco mais o uniforme. Se eu conhecesse mais o uniforme, acho que eu pegava mais o jeito aqui. Muito legal o jogo. Muito sofri pelo uniforme mesmo. É, se vai pelo uniforme, dá para ir pela época. Ô, Garcês, deixa suas redes sociais, o canal Sudaca também, para a galera que quiser acompanhar. Então, eu inclusive estou produzindo um programa parecido com esse. Que é de jogadores latinos, sul-americanos, que brilharam no futebol brasileiro em todos os tempos. Então, aí tem jogadores de 1940 até recentes jogadores que estão jogando na atualidade. A nossa Udaca Brasil. A nossa Udaca Brasil. E me acompanhe também no Twitter, arroba Bruno Garcês. Também, se quiserem fazer alguma pergunta sobre jogadores estrangeiros, como jogadores sul-americanos, estarei à disposição lá. Beleza? Obrigado aí pelo convite. Um abraço, Stefano. Parabéns. Valeu, Garcês. Um abração. E até mais, gente. Garcês, quando tiver pronto o vídeo, avisa que a gente fala aqui para o pessoal para poder dar uma olhadinha lá, beleza? Beleza, um abraço. Galera, muito obrigado. Valeu, Stefano. Até semana que vem. Estaremos novamente para ver quem você irá desafiar. Garcês, valeu pela confiança. Obrigadão, meu amigo. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Um abração, galera. Um abraço, Garcês. Valeu. Galera, quem quiser, quem puder nos ajudar. De novo, vamos lá. Compartilhe o vídeo, curte. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a estar cada vez trazendo novos jogos para vocês, beleza? Valeu. Forte abraço. Valeu.